E aí pessoal, beleza? Mais um Game Black no canal trazendo novamente pra vocês o Uncharted 4 E dando continuidade aqui exatamente onde parou o episódio anterior que a gente fez a parte de New Devil Aí estamos aqui na queda do Avery, né? Que nós descobrimos que ele e o Thomas Teele envenenaram lá todos os outros piratas fundadores de Libertália E depois o Thomas Teele e o Avery começaram a conspirar um contra o outro Então vamos lá, dando continuidade aqui galera, exatamente onde parou o vídeo Lembrando aí você que não é inscrito, já se inscreva no canal, deixa seu like pra fortalecer E ative o sininho de notificação pra você não perder nada e nem conteúdo aqui do canal, beleza? Então é isso aí, bora lá! Cadê aqui ó? A gente achou essa passagem secreta ali no salão, tipo uma biblioteca, né? Do Avery Ele liberou isso aqui, pelo que tá escrito na história, o Avery tava pedindo Pra eles levar o tesouro dele Pela passagem secreta até o navio dele Olha, pegadas frescas, devem ter ido por aqui Tem muitas pegadas, vamos devagar Droga Peraí, tem tempo É isso aí Deve ter muito segredinho por aqui Eu imagino que a gente esteja chegando quase perto do final Opa! O que que foi isso? Aposto que foram os homens da Nadine Usam qualquer desculpa pra detonar a dinamite Tem que ser muito duro pra detonar a dinamite É, eles são muito burros Ah, não vai falhar agora Você trouxe mais filhas? É, é, mas estão no fundo do oceano Nem vou perguntar Não vou dizer Isso é um tabuleiro mágico Opa, opa, espera É, algum tipo de armadilha? Ah, sim Mas o Samy, pessoal, consegui atravessar Só seguiu o resto deles Não van Não seria tão ruim se não arranjasse tanto. Só não vá na direção contrária das pegadas. O que? A minha preocupação agora é não explodir e relaxar. Tá ótimo. Eu não tinha visto as pegadas ali, ia estourar um por um até descobrir. Tá, não tem nada aqui. Segredinho. Olha, as pegadas acabam aqui. Devem ter conseguido passar antes que o senhor nasce. Tá, então sobrou para nós descobrir um caminho alternativo. Então aqui nada. Cadê Helena? Fazer pézinho aqui. Vem, fia. Vem. 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 Tudo bem vinha. Tá. Vem. Era pra lá mesmo Olha a passagem Não vai dar animação não pra mim poder subir Onde que é então se não é ali? Tem que ser ali Onde que é então se não é ali? Tem que ser ali? Tem que ser ali? Tem que ser ali? Tem que ser ali? E aí, temos que tirar isso aqui do caminho. É aqui então? Ah, piorou. A gente precisa achar outro caminho. A gente precisa achar outro caminho. Ah, agora sim. Não, aguenta só mais um pouquinho. Troca. Ué. Que dor. Acabou. Aí, você ainda tem o estilo de santo? Santo? Boa ideia. Vamos, vamos, vamos. Ele tinha que usar tudo. Ele fumou como uma chaminé. O percurso todo do barco. Calma. Eu trouxe fósforos. Trouxe? É claro. Pronto. Aí, foi mal. Um segundo, tá? Olá? Por aqui. Ah, minha cabeça. E aí, ó. Valeu. Ainda bem que veio preparada. Alguém precisa vir, né? Vem, vamos achar um caminho. Que luz romântica, cara. Você tem uma ideia engraçada de romântica. É, eu tenho. Eu acho que não dá pra pôr fogo aqui, né? Ah, não, eu vou iluminar aqui, ó. É, parece interessante. Quer uma coisa? Sim. Vem. Ok. Vamos lá. Ok. Suba. Ok. Valeu. Cuidado com a cabeça. É. Vamos por aqui. Cuidado. É. Caralho, velho. Caralho, velho. Que isso, velho. Caralho, é. As mãos que me roubaram. Uau, o Avery não tá nem fingindo que ainda tem juízo nesse ponto. Não gosto desse lugar. Nem eu vou dar o fora daqui. Caralho, ele cortou os braços e pendurou, tô como se fosse troféu. Que um cara maluco, velho. Aqui tem alguma coisa. Os loucos usando dinamite nesse espaço. E olha, o Avery deixou alguns patíbulos pra trás. Patíbulos. O quê? Mas é patíbulos. Tem certeza? Sim. Bom, desculpa, senhora, essa aventura. Patíbulos. Eita, pega. Eu escapei. Mas, olha. Armadilha? Acho que sim. O que foi isso? Armadilha. Eu não queria que ninguém entrasse aqui embaixo. O maluco do... Foi você que pisou nisso. Tá, cuidado onde eu piso. Ah, mentira. Droga. Que droga. Tá tudo bem? Até agora, não sei. A mãozinha do maluco aqui. Seja melhor ficar um pouco pra trás. O pé. Como é que eles... Ah. Ah, droga, 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 droga. Ah, tentei... Cadê a menina que tá atrás de mim? Vixe, foi bem no meio dela a explosão. É. Bom, agora a gente sabe o que causou aquela explosão. Dá pra imaginar por que partes da passagem desmoronaram. Hum. Aí, Ney. Achei um atalho. Como você sabe que é um atalho? Tô tentando ser otimista aqui. Tá certo. Ah. 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 Outras não. Jesus. Agora as costelas. O Avery decorou essa câmera também. Mais partes humanas. Ah, esse maluco era muito louco das ideias. Vai explodir tudo. Vai explodir tudo. Vai, né. Ah. Brincou, 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 brincou. Ah, mentira, mentira, mentira. Mentira, que que é isso? Rapaz, que loucura. Olha o sinalizador lá. Foi uma indireta para mim? Não, eu achei. Sim, eu acho. Eu acho que esses caras não estavam prestando atenção. Ah, nem sinal do céu. O que a gente acha? O que é isso? Vagabundo. Estas idiotas estão tentando derrubar um cavalo. Não devem restar muitos, né? Dos que entrou aqui dentro do túnel. Não entrou um exército aqui. Ah, mentira. Não nos fechou. Ok. Hoje em dia a dia de novo. Não esqueça de que a gente fosse queira. Não esqueça de que a gente fosse feita para mim. Vou pegar essa daqui né, porque toda hora eu tô achando bala para ela Aí ó, pelo menos assim nós temos a munição Cadê? Ai que feliz, vai falar como não acertar Ai! Cara, entrou um exército aqui junto com o Sam. Hum, morri. Eu agradeço as lúmias explosivas do Avery. Vamos pegar o sinalizador aqui dentro. Eita pega. As bocas que falaram mal de mim. Eu odiaria ver a árvore de natal desse cara. Eu estou vendo pegadas. A gente deve estar em um caminho diferente dos outros. Certo, vamos ver se a gente alcança. Será que a chame saia para cá? Porque tem bastante espaço para cá. Parece que teve briga aqui. É, homens do tio contra os do Avery. Cara... Onde será que está? E aí? E aí? Acho que não tem saída. É, é para cá mesmo. Nossa, era um dos homens do Avery? É, é um dos homens do Avery. É, é para aquele lugar lá mesmo. é um dos homens perto de um celular. Um dos homens de ValdDB. Onde está ele? Olha isso. Vamos ver. Tenente de barco. Podemos usar a chave para sair daqui. Isso é bom. É. Vamos procurar uma fechadura. 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 Como será que ativa essas bombas? Vamos procurar uma fechadura. Meu Deus. A droga está pisando. Começou a morrer. Vamos procurar uma fechadura. Pula bem. Ah brincou. Nossa, nossa, nossa. Ah não, não. Vou cair, vou cair. Meu chapéu. Mandou bem. Bem mal. Obrigado. Mas vai morrer tanto de fumaça de explosão. O que é isso aqui? Não tão simples quanto os ossos pendurados. Nem assim, é meio sinistro. É, talvez 13, 10. Eu diria 4. Sério? 4. Num 1 assim. Opa! Um tesouro. My name is. Mongol. Opa! Um tesouro. Finalmente, né? Mongólo. Opa! Opa! Um tesouro. Mongólo. Opa! Opa! Pessoal lá do Rayfion. Opa. Vamos ver aqui. Os símbolos correspondem aos desses postes. Te mostro para os homens dele como passar pelas armadilhas. Não, não, não. Tá, Avery. Aqui, certo. Agora é barquinho. Ó. Barquinho. Vamos ver como tá a disposição deles, né? Barquinho, os dois embaixo tá certo. Ué. Ué. Deixa eu ver se eu testava, vamos ver se ele vai morrer só ou testar um negócio. Bom, tá virado ponto cabeça. Cruz é dois bons. Cruz, segundo ele. Deixa eu ver se for pra o certo, esse daqui não explodir. Nem esse. Nem esse. Uh, deu certo. O da minha frente vai explodir. Esse aqui. Só que aí, do meu lado também. Deixa eu ver se ela do Avery. Vou arriscar. É. 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 É daquela outra passagem. Não lembro que eu tava. Ó. Rolado que foi. Ó. Avery. O que que eu tenho aqui? Eu tenho uma cruz. Será que eu posso sair aqui, não é, Avery? Posso. Beleza. Aí eu tenho outro Avery aqui. Isso aqui é pra eu poder ir. Ok. É um bom começo. Me segue, tá? Vai com cuidado. Sempre tem cuidado. Diz o cara que acionou todas as múmias bomba do lugar. Você sabe. Eu não tenho muita experiência com múmias bomba. Obrigado. Tá. Só que aqui. Caveirinha. Esse aqui é caveirinha. Aquela é caveirinha. Eu não consigo explodir ele. Eu não consigo explodir ele. Então não é pra lá. Então aqui é barquinho. Barquinho. Dois na vela. Esses dois aqui de cima. Beleza. Esses dois aqui de cima. Mas deixa eu ver. É agora tudo bem. É, bate na madeira. Melhor não. Vai que cai. É isso. Esse pode. Aqui é Avery. Avery é no pé do osso. Então aqui pode. Da minha frente não. Cruz. A Cruz tá de... Vamos ver. Ela tá de frente pra mim. Ah, os dois aqui explode. Ah, então é pra trás aqui, ó. Aí. Pronto. Deu certo. Deu certo. Rapaz, foi difícil, né? Mas nós conseguimos. E aqui se tem alguma coisa. Não tem nada. A saída é por aqui. A saída é por aqui. O tiro significa que ele tá vivo. Então, pessoal. Tivemos um corte aí, infelizmente, no vídeo. É, o programa. Tava fazendo a gameplay aqui. Infelizmente ele travou. Continuei jogando, mas ele parou de gravar, né? Eu finalizei o capítulo. Bom, não teve muita coisa também. Assim que a gente terminou. De sair daquele puzzle lá. Das plataformas que explode, né? Nós entramos numa sala. No finalzinho dá pra ver já a sala. Ela é bem aberta, tipo uma caverna. E lá tá cheio de esqueleto pendurado com corda. E tem umas múmias explosivas. Aí a gente abriu uma porta lá com aquela chave que a gente encontrou no corpo lá daquele cadáver. Tenente lá do Thomas Steel, né? Na hora que a gente abriu, a gente também foi pego pelas cordas. Nisso, as bombas começaram a explodir lá das múmias. A gente conseguiu cortar a nossa armadilha com uma espada que ele achou ali no cenário, né? Aí a gente começou a correr e desceu essa ribanceira aqui com as bombas tudo explodindo, né? A gente caiu nisso aqui, nessa área. E começou um capítulo novo. Sem sair do episódio número 20, beleza? Mas, galera, eu vou deixar esse episódio 20 pra um próximo vídeo. Esse vídeo vai terminando por aqui, beleza? Esse foi o capítulo 19, que foi a queda do Henry Avery. Mas é isso aí, time. Deixa seu like pra fortalecer o canal. Se inscreva caso ainda não seja um inscrito. E ative o sininho de notificação pra você não perder nada e nenhum... Beleza? É isso aí, galera. Valeu, falou. Fui! Fui!